Acompanhando aqui a chegada da viatura aqui nessa noite na delegacia. Informação aqui de um indivíduo preso, armas de fogo, munições, drogas. Nós estamos aqui acompanhando aqui toda a chegada desse cidadão. A chegada aqui da viatura aqui na delegacia. A página 50 aqui na delegacia. Aqui o sargento Hems aqui já organizando os materiais que foram apreendidos. Dá para ver o que tem droga, duas armas de fogo, dinheiro e munições. Vamos aqui vendo a situação aqui do sargento Hems aqui organizando todo o material apreendido. Dá para ver aqui as duas pistolas, balança de precisão, munições. Dá para ver aqui as munições. Aqui as droga e duas armas de fogo. Além da balança de precisão aqui, a prendida é a socorrência gerada pela munição. Para ver aqui as ruas de fogo. Por favor. Não, 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 não.